F8 Futsal, hein? Essa escolinha é de trás, hein? Fala pra mamãe, fala pro papai Que você é bom na escola, que é bom no futebol E quer ir pra F8, escola de futsal Aqui você começa cedo, com o talento e mostrando Trabalhando quase da dica, quase 17 anos F8 Futsal, essa escola é demais Sem falar nos professores, excelentes profissionais Pode trazer os seus filhos, F8 é alegria F8 Futsal, é aqui em Santa Luzia Pode chamar o Elton Mota e o Wagner Oliveira Convide os seus amigos e a família inteira Pede pra mamãe, pede pro papai Que você é bom na escola, que é bom no futebol E quer ir pra F8, escola de futsal Pede pra mamãe, pede pro papai Que você é bom na escola, que é bom no futebol E quer ir pra F8, escola de futsal Aqui você começa cedo, pro talento e mostrando Trabalhando quase da dica, quase 17 anos F8 Futsal, essa escola é demais Sem falar nos professores, excelentes profissionais Pode trazer os seus filhos, F8 é alegria F8 Futsal, é aqui em Santa Luzia Pode chamar o Elton Mota e o Wagner Oliveira Convide os seus amigos e a família inteira Fala pra mamãe, fala pro papai Que você é bom na escola, que é bom no futebol Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau